Você vai amar o jeito que você acha que é, é aquele nozinho normal, porque não é assim. Aí você, o cliente é feliz, né? Você vai, o que acontece? Estoura com você, olha que legal! Vou começar vendendo só aqui na minha cidade ou eu já vou direto pra loja online. O que eu recomendo a vocês e o que eu fiz quando eu comecei a minha loja? Gente, essa dica é muito importante. E sua primeira impressão é a que fica. Vocês entendem o que eu tô falando? Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, o vídeo de hoje é a parte 2 de dicas de como vender e conseguir uma renda extra. Sim, gente, só que hoje não é só na escola. É tanto na escola, quanto em casa, quanto online. Enfim, é dicas para tudo. Então vamos comigo para essas dicas. Bom, meus amores, vocês me pediram demais, demais, demais a parte 2. E eu trouxe hoje pra vocês a parte 2. Hoje são 6 dicas para você vender mais, tá bom? Separei aqui no meu notebook e eu vou falar pra vocês a primeira. Mas antes eu queria já pedir a sua ajuda pra ir deixando o like, já se inscrevendo aqui nesse canal e também já ativando o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo assim que eu postar e você ser o primeiro a comentar. Bom, eu também tenho dois Instagrams, que é o meu pessoal e o da minha loja. Então o Instagram tá aqui. Às vezes eu esqueço, gente. Tá aqui na tela pra vocês seguirem lá embaixo. Aqui na descrição do vídeo. Bom, gente, eu tô quase chegando em 10 mil. Na verdade, eu tô quase chegando em 9 mil no meu Instagram pessoal. Então se vocês pudessem me ajudar, eu ia ficar muito feliz, mega feliz, tá bom? Então é isso, gente. Então vamos para essas dicas. A primeira dica é o quê? Busque bons fornecedores como AliExpress, Shopee e Shen. E o meu cachorro está latindo. Por quê, gente? Esses três sites, obviamente, tem outros também. Mas os três principais que são esses, eles têm produtos baratos. Porque assim, quando você vai fazer uma loja, você precisa comprar materiais. E tipo assim, tem loja que vende na sua cidade? Tem. Só que não vai ser tão barato quanto você comprar pelo site. Ainda mais se você quer realmente começar uma loja. Tipo, quer vender, quer pegar firme. Eu recomendo esses três sites, tá bom? Eu, geralmente, hoje em dia, o que eu mais uso... Antes, eu usava só a Shopee. O AliExpress eu nunca usei. Mas eu sei que lá tem muito produto bom e barato, tá bom? Mas eu nunca comprei lá. Hoje em dia, eu só uso mesmo a Shen, tá, gente? A Shen e aqui na minha cidade mesmo. Mas a maioria é tudo na Shen. Porque, né, gente? É a Shen, né? Você consegue cupom de desconto. Inclusive, eu tenho um cupom de afiliado. Se você fizer a sua primeira compra, o link está aqui na descrição do vídeo para você clicar por esse link, tá bom? Quando a sua compra tiver R$100, você vai ganhar R$10 de desconto, gente. Sim, tá aqui embaixo se você for fazer a sua primeira compra, tá? E, gente, eu recomendo isso, entendeu? Inclusive, tem muitos vídeos aqui de comprinhas na Shen. É só vocês darem uma olhadinha aí no canal que vai ter bastante. Bom, segunda dica é... Saiba fazer treino e teste antes de vender. Gente, o que eu quero dizer com isso é o quê? Você não vai, tipo, fazer uma pulseira. Vou dar um exemplo, né, daquelas que esticam. Você fez lá do jeito que você acha que é, né? Você não pesquisou. Inclusive, esse canal é pra dicas. Você pode, né? Já se inscrever aqui se você for novo. Já ensinei várias vezes você amarrar tudo. Você vai amarrar do jeito que você acha que é. Aquele nozinho normal, porque não é assim. Aí você... O cliente fez, né? Você vai... O que acontece? Estouro com o seu, né? Olha que legal. Como você quer vender? Não sei o que você nem sabe. Então, gente, estude e treine muito. A miçanga é muito fácil de fazer. Só que tem os seus truques. Entendeu? Então, gente, tem que saber fazer, né? Qualquer um não, tá? Estude. É muito fácil, muito prático, muito rápido de aprender. Mas você tem que saber, tá bom? Tem muitos vídeos, tá, gente? Então, vocês podem olhar meu canal aqui, tem bastante. Terceira dica. Busque ideias e inspirações. Bom, eu mesma, por exemplo, aqui, sou uma ideia ótima pra vocês. No meu biju da Barbie, aqui na descrição do vídeo, tem muitas ideias e inspirações pra vocês se inspirarem lá no meu Instagram. Gente, quando eu falo inspirar, é inspirar, tá? Não é copiar. Copiar é diferente, né? É inspirar. Tipo, ah, eu vi aquele colar de florzinha marrom e branca. Bom, é de florzinha. Posso pegar essa inspiração, mas vou fazer outra cor. Enfim, é isso que eu quero dizer, tá, gente? Mas vocês podem pegar bastante ideia lá no meu Instagram. Tem muita top. É... Inspiração, eu recomendo vocês também usar o Pinterest. Pra quem não conhece, o Pinterest é aquele site de ideias. Enfim, é tudo de bom aquilo lá. Se você colocar lá na legenda... É... Colares de miçanga. Ou só miçangas. Gente, vai aparecer ideias... Gente, demais, demais, demais. Não tem fim aquele negócio, viu? Juro pra vocês. A maioria das vezes eu me inspiro lá. Na verdade, o Pinterest é a minha primeira expressão da vida. É... Quarta dica, meus amores. Escolha onde vai montar a loja. Se é online, pela Shopee. Ou é em casa. É... Vender só na sua cidade. É... Gente, eu falo assim. Porque você, antes de começar a loja, você tem que se planejar, né? Então você põe na sua mente. Bom, vou começar vendendo só aqui na minha cidade. Ou eu já vou direto pra loja online. O que eu recomendo a vocês? E o que eu fiz quando eu comecei a minha loja? Eu comecei vendendo na minha cidade. Aos arredores. Familiares, amigos. Comecei assim. Pra mim ver se ia dar certo. Se ia funcionar. Se ia dar grana. Aí, a partir disso, eu criei a minha loja online na Shopee. Sim, gente. Foi isso. Eu fui por etapas. Tipo, não cheguei e já pulei direto pra loja online. Porque a gente tem que experimentar. A gente tem que testar. Pra ver se é aquilo que a gente quer. Porque quando você tem uma loja online, gente, é... É como que fala? É compromisso, entendeu? Tipo, alguém fez um pedido. Você tem que enviar pelo correio. Você vai ter que fazer tudo aquilo. Enfim, tem todo aquele trabalho, né? De enviar pelo correio. Inclusive, eu recebi muita pergunta no vídeo que eu postei do Oito Dicas lá. Se menor pode enviar no correio. E a resposta é sim, gente. Eu, quando comecei, ia enviar lá no correio sozinha. Tipo, ia só eu. Eu tinha uns 16, 17 anos quando eu comecei a fazer. Me lembro. Aí era isso, gente. Então, vocês fiquem tranquilos, tá? O correio é super de boa. Você não vai pagar nenhuma taxa. Você não vai pagar o frete. É tudo a Shopee, tá bom? Quando o cliente faz um pedido, a única coisa que você tem que fazer é imprimir a etiqueta de envio, colocar na embalagem e enviar no correio. É isso. E, obviamente, fazer o produto, né? É isso. Você não vai pagar taxa, nada, tá bom? O seu compromisso é só enviar. Então, gente, se você for fazer online, tem isso. Agora, se você for fazer só em casa, tipo, vai vender assim pra cidade, é super fácil. Ah, alguém mandou no seu WhatsApp. Ah, quero uma pulseira de miçanga da cor azul e branca. Você faz. Se você enviar, né? Se você vai enviar pra pessoa, se você vem buscar. Se você faz, ela vem buscar. Eu não tinha condição de levar. Então, eu sempre passava endereço na minha casa, para as pessoas que viessem comprar, buscar aqui na minha casa. Porque eu não tinha condição, gente. Meu pai trabalhando, o único que tem carro, então não tinha jeito, né? Eu comecei a namorar o Ellerson há pouco tempo. Ah, três anos, na verdade, nossa. Mas, gente, enfim, né? Isso aí não tem nada a ver, né? Eu é namorado com o meu trabalho. Enfim. Quinta dica. Usem o Instagram como loja, tendo online ou não. Gente, essa dica é muito importante. Muito, muito, muito importante. Até deixei um negócio aqui marcado no caderno para eu falar para vocês, ó. Presta atenção. O alcance que tem é enorme. Coloque na bio informações de contato e até, se possível, link de WhatsApp. Por quê, gente? Você tem que explicar para o seu cliente por onde ele vai entrar em contato com você. Então, se você colocar na link já, tipo, faça seu pedido pelo direct ou faça seu pedido por esse link, que é o WhatsApp, muito mais ráceo, muito mais prático. Então, gente, eu recomendo super vocês usarem o Instagram. Até porque, gente, a maioria das vendas de hoje em dia é feita pelo Instagram. Tudo, gente. Porque é onde a gente divulga. É o catálogo virtual que as pessoas veem. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, gente, é muito importante vocês tirar fotos nítidas, fotos bonitas. Tem vídeo aqui no meu canal também ensinando como eu edito as minhas fotos. Vocês podem clicar aí. Entra no meu canal que vai ser um dos primeiros vídeos que está lá. Gente, é muito top a edição aquela lá. E vai chamar muito a atenção do seu público, entendeu? Do seu público, do comprador. O comprador fala? O comprador? A pessoa aqui quer comprar. Então, gente, o Instagram é a base de tudo. Se você quer começar, entendeu? É top. Você pode postar lá também tabela de preço. Para a pessoa não ter que ficar perguntando. Se ela quiser comprar, já vai ver o preço. Então, ela só vai falar com você diretamente para mostrar o que ela quer. Porque ela já sabe o preço. Como eu falei para vocês, ver foto. Faz reels, que é vídeos. Para a pessoa ver como é ver vídeo. Porque na foto é uma coisa, mas em vídeo é outra coisa. Entendeu? Foto é uma coisa, em vídeo é outra. E o meu cachorro só atende de novo. E, gente, então isso é muito, muito, muito importante. Use o Instagram como fonte de tudo. Compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, compartilha para a família. Fala para todo mundo compartilhando. E assim vai subindo seus seguidores. E o Reels é muito importante porque o Reels é um dos que mais ajuda você a conseguir... É, eu ia falar inscritos. É, confundi com o YouTube. O Reels é o que mais ajuda vocês a alcançarem seguidores. Porque ele envia para todo mundo, entendeu? Então, gente, usem bastante essa tática do Instagram. E a última dica, que é a sexta, é o que, gente? Seja gentil com o cliente. Mas por que ser gentil com o cliente? Porque, gente... A gente é o vendedor, né? Se a gente quer alavancar nossas vendas, a gente precisa ser gentil. Principalmente quando a gente vende online. Vou dar um exemplo para vocês quando você vende pela Shopee. Tipo, eu tenho muitos clientes na Shopee. Aí, às vezes, as pessoas ficam fazendo perguntas. Gente, são perguntas bem chatas, que as pessoas parecem que a mídia sabe. Mas, né? Você tem que ter aquela paciência. Então, você tem que responder. Você tem que ser gentil. Fala, oi, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Aí, você responde a pergunta do cliente. Tipo, olha, então... Nessa cor eu não vou ter, mas eu tenho na cor tal. Tudo bem para você? O que você acha? Você tem que, entendeu? Ser gentil, gente. Mesmo que o cliente seja chato. Porque, às vezes, tem clientes que chegam meio já grosso. A maioria são assim. Chega meio grosso. Tipo, ah, você tem isso aqui? Ah, você tem isso aqui lá? Sabe? Aí, você pergunta como ele está, se ele está bem, boa tarde, bom dia. Gente, porque isso é muito importante. Porque eles vão ver, tipo, nossa, ela tem educação. Tipo, olha como eu fui sem educação. Nem falei oi, né? Nem falei bom dia, nem falei um boa tarde. Então, a gente tem que ser gentil. Porque isso, a primeira impressão é a que fica. Vocês entendem o que eu estou falando? A minha primeira impressão é a que fica. Sim, gente. Então, para quem assistiu também aqueles... Eu postei cinco coisas ruins que ninguém te conta sobre vender miçanga. Lá tem eu falando sobre isso. Inclusive, se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui nos... Aqui nos cards? Eu vou aqui. Aqui nos cards, tá? Se eu esqueci, gente, me desculpa. Mas eu vou tentar lembrar. Senão, você só dá uma caçadinha aí no meu YouTube também. Então, gente. É isso, basicamente, o que eu falo para vocês. Porque é complicado, gente. É muito difícil. A pior coisa de vender, de ser vendedor, é você lidar com os clientes. Porque, ó, pensa em coisa chata. Mas é isso. Se você quer, entendeu? Você tem que fazer um esforço. Não é nada fácil, gente. Eu já... Naqueles cinco coisas vim também. Eu contei algumas histórias que já aconteceu comigo. Enfim. Aí vocês vão ver que tem essas partes ruins. Mas vou fazer também cinco coisas boas. Que tem muito melhor, né, gente? Muito mais coisa boa. E... Ai, gente. Então, a base de você ser gentil, ser educado, saber conversar, saber dar informação sobre o seu produto. Se o cliente perguntar, ah, mas qual é o tamanho dessa miçanga? Ah, mas você tem tamanho tal? Você tem que saber responder, né, gente? Você vai falar, não, peraí, eu tenho que ver? Não, não sei. E agora? Não, né, gente? Tem que esbanar já. E é isso, meus amores. O que vocês acharam dessas dicas? Vocês já usam alguma dessas dicas? Ou vocês aprenderam algumas comigo já? Aquele de oito dicas ficou muito legal. Vocês amaram, gente. Eu tô amando trazer esse vídeo de dicas pra vocês, entendeu? Se vocês quiserem. Mas eu posso estar trazendo, entendeu? Eu vou botar a cabeça pra pensar e escrever nesse canal, escrever nesse notebook, entendeu? Porque a vida é assim, gente. E eu estou muito feliz, gente, de vocês estarem gostando desses vídeos. Agora, deixa eu falar outra coisa pra vocês. Eu vou fazer um... Como fala? Tô planejando o canal. Então, a gente vai ter três vídeos por semana. Eu ia falar por dia, misericórdia. Quem dera, né? Ter esse esforço. Três vídeos por semana. Que daí seria segunda... Desculpa, gente. Você queria... Eu ia contar durante a semana. É segunda, quarta e sexta. Tá bom, meus amores? E daí, gente, no intervalo de terça e quinta, Eu vou postar shorts. O que vocês acham? Eu quero fazer assim, gente. Vai ter vídeo meu todo dia da semana. Segunda, ter... Terça, quarta, quinta e sexta, vamos dizer. Só que daí dois vai ser shorts. O que vocês acham? Se caso der certo, eu vou fazer desse jeito. Se caso não der, não conseguir, né? Ter todo esse processo, assim, de ter vídeo realmente toda semana, Eu aviso vocês. Mas eu vou tentar fazer o meu máximo, tá bom, meus amores? Então, fiquem tranquilos. Quando tiver vídeo... Ah, outra coisa. Deixem aqui embaixo ideias de vídeos, tá bom? Que eu posso estar trazendo também. Que eu tô fazendo isso agora, tá, gente? Tô pegando ideia de vocês pra eu fazer vídeos. E a gente tá quase chegando em 40 mil, gente. Por favor, me ajuda a compartilhar, pelo amor de Deus. Quando a gente bater 40 mil inscritos, vai ter vídeo a semana inteira. Tipo, vídeo, vídeo mesmo. De longo, entendeu? É isso, meus amores. Vai ter a semana inteira. Com shorts também. A semana inteira, vídeo de curto... Não, pera. Vai ter vídeo de shorts, curto e vídeo longo. Então, vamos com isso. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. O que vocês acham, tá bom? Então, vamos já, gente. Vamos já. E é isso, gente. Tô muito feliz de fazer esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse quadro, né? De dicas. Enfim. Não esqueçam também de deixar o like pra me ajudar. Deixar aqui no comentário alguma ideia de vídeo, de dica. De qualquer outra coisa que você queira que eu vou estar trazendo, tá bom, meus amores? E se você chegou até o final do vídeo, vocês vão escrever gentileza. Porque foi a última dica que eu dei. Gentileza. Gentileza gera gentileza. Então, vocês vão estar sendo gentil comigo e me ajudando comentando gentileza aqui embaixo, tá bom? Se você chegou até o final, comenta gentileza. E é isso, meus amores. Um beijo, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!